Bem, gente, hoje eu falarei sobre determinismo, presidibilidade e caos. Bom, a minha chegada nesse assunto é via as minhas leituras de História e Filosofia da Ciência. Eu chego por um caminho bem diferente dos meus colegas aí que trabalham com sistemas complexos e estão fazendo física dura nesse assunto. Então, a minha visão desse assunto é uma visão histórica. Eu vou começar fazendo algumas definições. Determinismo. Determinismo é a concepção de que todos os eventos futuros estão pré-estabelecidos. Ou, a gente poderia dizer, o futuro é fixo como o passado. Porque acho que ninguém duvida que a gente não pode mudar o passado. O que pede é, às vezes, a gente até gostar de mudar. Eu gostaria de voltar à semana passada e trocar a minha aposta na mega-sena, por exemplo. Mas, enfim, o passado não está fixo. Para os deterministas, o futuro também está fixo. Tudo que tem para acontecer já está estabelecido. Em oposição a essa concepção, existe a concepção indeterminista. Os indeterministas acreditam que existem eventos futuros que ainda não estão pré-estabelecidos. Ou seja, o futuro não está fixado. Ele é aberto. Os indeterministas não dizem que não existam coisas no futuro que já estejam determinadas. Eles dizem que existem, pelo menos, alguns acontecimentos que ainda não estão determinados. Se não tem algumas coisas que já estejam. O indeterminista não dirá que o futuro está completamente aberto. Ele dirá que tem algumas coisas no futuro que estão em aberto. Essa concepção determinista e indeterminista é uma concepção que é recorrente ao longo da história do pensamento ocidental. Lá nos antigos gregos já se debatia sobre isso. E os filósofos e pensadores, nesses últimos 2.500 anos, têm debatido essas questões. Afinal, está tudo determinado ou tem coisas que estão em aberto? O arco-aristótico, senão vai se preocupar com essa questão. Bom, mas mesmo que o futuro esteja determinado conforme pensa o determinista, ele pode não ser incerto. Porque certeza, por incerteza, é uma propriedade do nosso conhecimento sobre as coisas. Não é uma propriedade das coisas. A quantidade de dinheiro que eu tenho no bolso agora, nesse momento, ela é bem determinada, incerta para vocês, talvez até incerta para mim, que não contei recentemente. Quer dizer, nós não pudemos confundir essa questão epistemológica, que é o conhecimento sobre as coisas, no fato de das coisas em si estarem ou não determinadas. Aliás, essa discussão é bastante importante, por exemplo, no contexto da mecânica quântica. Porque, por exemplo, chamar as relações de Heidegger de princípio da incerteza, incerteza é estado mental. Incerteza é estado mental, não é propriedade do mundo. Quer dizer, no momento em que se chamam as relações de Heidegger de princípio da incerteza, já está se assumindo uma posição filosófica sobre a questão. Tanto em que existe todo um debate sobre como chamar essas relações. A terminologia mais neutra é chamar de relações de Heidegger. Outros chamam de relações de indeterminação. Indeterminação é qualquer dado o mundo. O mundo pode ser determinado ou indeterminado. O meu conhecimento é certo ou incerto. E mesmo que as coisas estejam determinadas, ainda assim há espaço para a incerteza. Ok? Então, determinismo é uma propriedade das coisas independente do nosso conhecimento. Um jargão da filosofia é uma propriedade ontológica ou metafísica. Enquanto que certeza e incerteza é uma propriedade do nosso conhecimento. É uma propriedade heideggerológica. Bom, o sucesso aniclônico da Newtoniana, nos séculos XVII e XVIII, prevendo e reproduzendo, reproduzir significa prever para trás. Porque, afinal, o prever é para frente. Mas eu posso estar querendo explicar coisas para trás. Como, por exemplo, a configuração do sistema solar um ano atrás. Não posso chamar isso de previsão. Correto, isso é a reprodução. Mas a referência do Panela, então, permitiu fazer previsões e reproduções dos estados do sistema solar e dos movimentos em geral. E previsões que foram dramaticamente corroboradas. É a primeira vez que a gente tem uma teoria determinista em Maus e que se mostra com sucesso. Isso fortalece, sob a maneira, a metafísica determinista. Porque nada mais forte para esses que acreditam que o futuro está determinado, mostraram, olha, aqui eu tenho uma teoria determinista, que é a mecânica newtoniana, e ainda com... Porque, afinal, a teoria determinista a gente pode ter aos nomes. Agora, se elas são realmente capazes de prever com precisão o futuro, é outra discussão. E isso aconteceu com a mecânica newtoniana. Eu vou falar, por exemplo, de dois grandes sucessos da mecânica newtoniana logo depois do seu surgimento. O índice e o pêndulo isocrônico. Há muito tempo, os riscos estavam preocupados em construir um pêndulo que fosse isocrônico para qualquer umbibute. Porque isso, inclusive, é a solução. A chegada do pêndulo isocrônico era um problema tecnológico importante nessa época. Só com o pêndulo isocrônico é que se poderia construir cronômetros. Medir tempo com precisão. Isso é 1660, quando o Higgins ataca esse problema teoricamente. E aí, o Higgins, de dentro da mecânica newtoniana, resolve esse problema teoricamente. Quer dizer, ele mostra que para o pêndulo ser isocrônico, ele não pode ser circular. Ele tem que descrever uma trajetória circular. Que aqui está representada, qualitativamente, está representada a trajetória circunferencial e a trajetória cicloidal. Essa é isocrônica para qualquer umbibute. Ou seja, não importa se o pêndulo sai daqui, sai daqui ou sai mais de cima, o pêndulo para retornar à mesma posição é o mesmo, desde que ele esteja descrevendo essa trajetória cicloidal. É claro que está pequenas amplitudes, isso o Higgins também demonstra. Decorre, é só olhar para essa figura e a gente já vê intuitivamente o que acontece. Pois se essa que é a trajetória cicloidal e a outra que é a trajetória circunferencial, que não é isocrônica, mas as duas trajetórias se confundem quando ele imaginar pequenas amplitudes. Ele demonstra também que o pêndulo circunferencial é isocrônico para pequenas amplitudes. Bom, isso permitiu, inclusive, se construir os primeiros cronômetros precisos, porque aqui eu até estou mostrando uma coisa. O próprio Higgins implementa a trajetória circunferencial, colocando um antepago lá em cima, que regula o comprimento do pêndulo conforme se aumenta a amplitude. Mas a repetitividade do pêndulo permitiu outras coisas. Uma outra coisa assim, uma outra visão dramática é a visão que o Halley fez. Porque na época do Halley, o grande amigo do Newton, incentivador do Newton, de publicar a sua teoria sobre gravitação, ela já estava pronta e o Halley estava lá dizendo, olha, o tudo tem que publicar. Mas aí depois, de posse da mecanica do Newton, o Halley estuda um comenta que passou por ali, naquela época, comenta que recebe o nome depois, de comenta Halley, e ele faz a afirmação de que esse comenta retornará a cada 76 anos. E ele mostra, pelos registros históricos, que esse comenta já passou outras vezes, e é o mesmo comenta. Porque quando passou algum comenta que foi notado no céu, possivelmente alguém registrou. Então ele pega registros antigos e mostra que é o mesmo comenta, passando a cada 76 anos. Mas ele só consegue reconhecer porque ele calculou o período do comenta e era 76 anos. Quer dizer, ele vai nos registros depois de ter feito a previsão, e aí concorda, que realmente tem esse corpo passando. Bom, esse comenta hoje nós sabemos repitar numa trajetória elíptica de grande excentricidade. ele vai lá longe, vai até quase os limites do sistema solar, mas a cada 76 anos ele passa aqui por perto de nós. E isso foi possível graças à brincadeira de Antônio. Quer dizer, essas coisas foram realizando tremendamente a metafísica determinista. Porque pela primeira vez você tem uma teoria determinista com sucesso. Então a metafísica determinista foi assumida inclusive nas ciências sócio-históricas. Isso no século XIX. Na forma de determinismo histórico. O que é o determinismo histórico? É a concepção que afirma a existência de leis de desenvolvimento histórico que permite impredizir o futuro da sociedade humana. Até a sociedade humana seria regida por leis deterministas que permitem fazer a profecia histórica de qual é o futuro. Apenas para citar aqui, nós temos alguns representantes que podem ser chamados de deterministas históricos que acharam que tinham descoberto alguém que permite fazer a profecia. a preissão. Na verdade, esses três caras aqui fazem previsões completamente diferentes sobre o futuro. Mas o que há em comum entre eles não é na preissão. Mas é no fato de achar que descobriram a lei de desenvolvimento histórico. Quer dizer, para o Augusto Conte, o futuro da humanidade é o Estado positivo. Ele classifica os Estados de desenvolvimento da sociedade em diversos Estados, onde o chamado Estado positivo é o último Estado. E que ele achava que, por volta de 1840, nós já tivéssemos entrado nesse último Estado. Bom, o Karl Marx, que faz outra profecia, o futuro da humanidade é a sociedade sem classes comunista e tal. E aqui tem um determinista histórico já do final do século XIX e início do século XX. Bom, vejam qual é a situação dessa concepção determinista por volta de 1812. Aqui nós temos o grande físico, matemático e filósofo Laplace. Isso dá um trecho no livro dele sobre probabilidades. Porque esse cara desenvolveu uma teoria de probabilidades. E ele é um determinista radical. Quer dizer, como é que um determinista chega a falar em probabilidade? Porque, e dá, um determinista pode falar em probabilidade? Porque probabilidade refletirá o quê? O conhecimento sobre a coisa e não a coisa em si. Essa é uma interpretação possível. Quer dizer, quando eu, não vou entrar nessa discussão aqui, mas essa é uma discussão extremamente interessante. O que significa afirmar que a chance de sair cinco no próximo lançamento de um dado é um sexto? Quer dizer, isso é, revela o meu conhecimento sobre o dado, revela algo que é intrínseco ao dado, deve ser uma discussão. Todo determinista não tem lugar no mundo para a probabilidade. A probabilidade acontece só com um defeito do nosso conhecimento. Quer dizer, eu não posso prever, então eu enuncio, faço a enunciada de probabilidade. Tá, mas o que que o Laplace diz? Devemos considerar o estado atual do universo como um efeito do seu estado anterior e como um causa do seu estado seguinte. Bom, isso é afirmação, tudo é da minha. Quer dizer, o que o universo é hoje, depende do que ele foi homem. E o que ele é hoje decide o que ele será abrindo. Mas o Laplace vai mais adiante. Suponha-se uma inteligência que pudesse conhecer todas as forças pelas quais a natureza é regida e o estado, em um particular momento, de todos os objetos. Uma inteligência suficientemente grande que pudesse submeter todos esses dados à análise. Quer dizer, ele está propondo uma inteligência que conhece as leis da natureza e que conhece o estado do mundo. Aliás, nesse momento, se acreditava, o Laplace tinha a convenção de que já se tinha uma parte desse conhecimento, que eram as leis. E as leis eram as leis da mecânica newtoniana. Só estava faltando saber com precisão o estado de todos os objetos. E colocar tudo nisso, a gente diria hoje, num computador, que tem as leis, e a lei para ver o futuro. Porque o Laplace tinha que encerrar essa afirmação, dizendo assim, para essa inteligência, nada seria encerrado. E o futuro, assim como o passado, estaria presente ante os seus olhos. Bom, essa inteligência é suficientemente grande e passou para a história da ciência como o demônio de Laplace. Aliás, o demônio não tem nada, absolutamente nada a ver, na excepção original da palavra, com entidade maléfica. Porque essa visão cristã, o demônio, o satanato, e tal, O demônio aqui é uma entidade, acima do homem, superdotado. Seria a entidade que conhece as leis, e conhece o estado presente do mundo, e que pode submeter todos esses dados a análise. Esse seria o demônio Laplace. Então, aqui está a definição de demônio, lá do ex. Potência espiritual, inferior a um deus, mas superior aos homens. É o supercientista. Seria o supercientista o cara que já conhece, e vendo Laplace acredita que ele já tem as leis, que são as leis da mentalidade imponente. Bom, o que será que levou Laplace a afirmar essa convicção determinista com tanta força? Desde o século XVII, era sabido que as distâncias médias dos planetas ao Sol sofriam pequenas mudanças. Cada onda da planetária é perturbada por todos os demais planetas do Sistema Solar. Assim, formou-se o problema da estabilidade do Sistema Solar. Isso já, lá por volta de 1600. E esse problema pode ser formado assim, o Sistema Solar conservará para sempre a configuração média que ele possui hoje? Ou pode-se alterar muito as distâncias relativas entre os diversos corpos do Sistema Solar, de tal forma que no futuro a configuração desse cesteira seja bastante diferente da atual? Pode ocorrer que as perturbações se acumulem, modificando consideravelmente algumas órbitas planetárias? Porque, afinal, as órbitas planetárias têm pequenas perturbações. Elas não se reterram exatamente da mesma forma. Aproximadamente da mesma forma, mas têm perturbações. O próprio Newton trabalhou e iniciou a discussão de uma teoria de perturbações que, no ponto de vista matemático, é uma coisa complicadíssima. Bom, mas o problema da estabilidade, no século XVII, tinha duas soluções. Os cartesianos tinham uma solução para o problema e os cartesianos tinham outra solução. Os cartesianos, e ambos invocavam Deus, ambos invocavam Deus. Resolviam o problema da estabilidade invocando Deus. É inconcebível que, sendo Deus perfeito, tenha criado um sistema imperfeito e instável. A estabilidade do sistema solar é consequência da perfeição de Deus. Isso é o que os cartesianos diziam. Porque o Deus de Descartes é o Deus que cria tudo e se retira da máquina. E essa máquina não pode parar. E essa máquina tem que ser perfeita, porque, afinal, é criada por um cérebro perfeito. E uma modificação dramática na configuração média do sistema solar, na concepção cartesiana, mostraria uma imperfeição divina. Portanto, o sistema solar é instável. Deus garantia isso. Já Newton dá uma resposta diferente a essa questão. Deus, apesar de perfeito, criou o sistema solar instável. A interferência dele é necessária para a restauração da ordem do sistema. Dessa forma, Deus nos demonstra que está presente. Ou seja, Newton via ele. Nessa questão da perturbação, a interferência divina, que é o sistema solar, continua funcionando. Mas por quê? Porque, de vez em quando, Deus vai lá e dá uma cutucada e faz alguma correção. E nós, que conhecemos a mecânica Newtoniana, temos, então, a questão de reconhecer que ele está lá presente. Quer dizer, a providência divina, é a questão da providência divina. Quer dizer, Deus está indefinido ainda no mundo? Para Decartes, não. Para Decartes, não. Para Newton, sim. Aliás, tem gente que acha que Deus interfere toda hora. Eu fico espantado, assim, quando o cara, no final do jogo de futebol, se reza, reza e agradece por Deus ter lhe permitido ganhar aquele jogo. Quer dizer, tem outros lá que foram prejudicados por Deus. Mas isso é uma outra discussão. Bom, o que aconteceu? O atuas, partindo da mecânica Newtoniana, e do conhecimento aproximado do Estado do Sistema Solar, em um particular momento, demonstrou que a configuração atual será abertida para sempre. Ou seja, ele resolveu o problema da estabilidade do Sistema Solar. Isso é 1800. É cento e poucos anos, cem anos depois, dos cartesianos e dos newtonianos. Na época de Laplace, para fazer esse cálculo, Laplace se vale do conhecimento aproximado do Sistema Solar. Mas diga-se de passagem, Netuno e Plutão, eram desconhecidos ainda. Mas ele achava que tinha resolvido, não só ele, isso foi um feito. Foi um feito tão grande, sabe, que até os que não eram cientistas sabiam que a Laplace tinha resolvido o problema do Sistema Solar. E Laplace é um conhecedor da solução de Newton e dos cartesianos. Perguntou a Laplace onde havia ficado Deus em sua prova da estabilidade. Porque ele sabia, o Napoleão sabia o estado da discussão cem anos antes de Laplace. E agora Laplace resolveu o problema. E aí ele pergunta, Laplace, como é que ficou Deus na tua prova? E ele disse, eu não precisei de tal hipótese. Eu não precisei de tal hipótese. Eu denuncio que o Sistema Solar é estado sem precisar recorrer a Deus. Talvez por isso, Laplace, porque ele conseguiu esse feito, é um feito matemático impressionante essa demonstração dele. Isso aumenta mais ainda a convicção determinista. E isso passa para as outras, para os outros domínios da sociedade. A física, de uma certa forma, sempre tem servido de balizador. Quer dizer, hoje, quando os caras querem falar bobagem por aí, falam na mecânica quântica. Sociólogo, psicólogo e tal. Mas por quê? E por que isso dá uma unidade? Porque, afinal, os físicos, na concepção dele, não é eles que estão dizendo, é os físicos que estão dizendo aquilo. Então, sempre a última teoria física, e se a gente estudar isso historicamente, a última teoria física, ela avalia um monte de... tem repercussões em outras ciências, menos duras do que a física. Bom, mas na verdade, o que o Laplace está expressando naquelas suas frases, é uma forma que nós podemos chamar de determinismo científico. O determinismo científico, ele afirma o seguinte, a estrutura do mundo é tal que qualquer acontecimento futuro pode, em princípio, ser racionalmente calculado. Quer dizer, ele afirma o determinismo metafísico-ontológico para tudo determinar, mas ele faz a gancho. Se pode calcular. Para tanto é necessário o conhecimento das leis da natureza e o estado presente ou passado no mundo. Quer dizer, para mim, fazer uma previsão científica, eu preciso das leis e preciso do conhecimento do estado do sistema em um determinado momento. E aqui eu tenho que fazer uma digressão para discutir um pouco o que significa fazer uma previsão científica. Qual é a característica das previsões científicas? A estrutura das previsões científicas. Uma previsão científica constitui-se em uma dedução. Quer dizer, prever é deduzir. Sendo a consequência uma acerção da coisa prevista. A afirmação da coisa prevista é a conclusão de todo raciocínio dedutivo. Essa dedução tem em suas premissas, no mínimo, um enunciado universal, que nós podemos chamar de lei, ou de princípio. E no mínimo, um enunciado singular, uma condição específica. Eu vou contextualizar isso, porque senão a discussão fica muito... voa muito alto. Como um físico prevê, cientificamente, que um bloco de gelo colocado em cima da mesa, ele é reiterado. Quer dizer, todo mundo sabe que se eu botar um bloco de gelo aqui em cima da mesa, ele... derrete. Agora, desafio o físico a prever isso. O pessoal vai dizer, para que isso? Afinal, é óbvio que o bloco de gelo colocado em cima da mesa é reiterado. Bom, a pressão científica constitui-se-á uma dedução que terá como consequência a acerção da coisa prevista. Ou seja, no final da minha dedução, eu chegarei, como final da coisa, um bloco de gelo colocado em cima da mesa é reiterado. Eu tenho que deduzir esse enunciado de um corpo de enunciados. Para efetivar, cientificamente, a previsão que um bloco de gelo colocado em cima da mesa é reiterado, o físico poderá recorrer aos seguintes enunciados singulares. Condição específica 1. Um bloco de gelo está sobre a mesa. Condição específica 2. O ambiente em torno do bloco está a temperatura de mais 20 graus Celsius. Condição 3. A pressão atmosférica é uma atmosfera. Bom, pergunto, por que isso aqui são chamados de enunciados singulares? Porque eles descrevem um estado de mundo que não é necessário, mas que supostamente está contemplado nesse contexto. Essas são as condições específicas. São afirmações sobre o mundo, mas não afirmações necessárias, porque afinal, pode ser que nem tenha bota de gelo sobre a mesa. Ou pode ser que a temperatura ambiente não seja 20 graus Celsius. Bom, adicionalmente o físico recorrerá a alguns enunciados universais. Os enunciados universais vão ser chamados de princípios ou leis da natureza. Lei 1. O ponto de fusão da água, a pressão de uma atmosfera é 0 graus Celsius. Supostamente isso vale para qualquer pedaço de água em qualquer momento, e não para esse particular pedaço de... apenas para esse particular pedaço de água que está agora em cima da mesa. Isso é uma lei da natureza. É um enunciado universal. Lei 2. Se um corpo está a temperatura mais baixa que o ambiente, ele absorve o calor do ambiente. Lei 3. Um corpo que apenas recebe calor tem sua energia interna a aumentar. O princípio da conservação da energia. Lei 4. O aumento da energia interna de um corpo está associado à elevação da sua temperatura e ou à mudança do estado de agregação da matéria. De posse de tudo isso. Baseado nessas três condições específicas, nessas quatro leis da natureza, o físico deve nos virar o enunciado que afirma o glóbulo de medo sobre a mesa de referência. Ainda que não se duvide das leis da natureza, as previsões científicas são sempre condicionais. Enquanto as leis da natureza são necessárias, as condições específicas são contingentes, não são necessárias. Não é trivial, não é tão trivial quanto o senso comum espera, que um bolo de gelo colocado sobre a mesa, porque bastaria eu mudar, por exemplo, uma daquelas condições específicas, aquela que diz que a temperatura é mais 20, e mudar aquele enunciado. A temperatura é menos 10 graus Celsius, a gente estaria aqui todos congelando, e o bolo de gelo colocado em cima da mesa não derrete. Quer dizer, explicitar a estrutura das previsões científicas é, do ponto de vista filosófico, importante, porque as previsões científicas são sempre condicionais. Elas estão condicionadas, primeiro, na verdade das leis, porque nós podemos duvidar se realmente nós conhecemos as leis da natureza. Mas mesmo que não duvidemos disso, elas ainda estão condicionadas até aquele conjunto de condições específicas esteja já preenchido. Então, previsia cientificamente e deduzia. A lógica dedutiva desempenha um papel capital na previsão, porque a lógica dedutiva nos ensina como passar listamente de um corpo de leis, de condições específicas, por uma consequência. Não? Bom, agora vamos voltar para uma classe. Porque assim, nós podemos criar mundos deterministas, pelo menos virtuais, mundos regidos estritamente por leis deterministas. Eu vou colocar o seguinte mundo. um mundo popular por pequenas esferas que estão em movimento e que colidem com paredes rígidas. E onde rigorosamente vale a lei da reflexão. Ou seja, a esfera vem lá, bate na parede e é refletida sem mudar a sua velocidade. e em modo, não? A velocidade permanece inalterada em modo, muda em direção e de uma maneira completamente conhecida. Não? Que é tal que aquele ângulo alfa seja exatamente igual ao ângulo de mulher. Bom, onde existe um mundo como esse é outra discussão. Mas a gente até, não é? Por exemplo, no domínio da ótica geométrica, o modelo de ótica geométrica, a gente é capaz de editar quem imaginar que a ótica geométrica avalia mesmo vai acreditar que um mundo como esse é possível. Isso aqui seria um espelho. Isso aqui seriam agora ondas luminosas, sótons, colidindo aí com um espelho. Mas não importa se esse mundo existe ou não. O que importa é que nós podemos criar um mundo assim e botar o demônio de La Paz e operar. O demônio é aquele que conhece a lei. E que conhece o espaço do mundo em um determinado momento. Então, nós vamos imaginar ainda que o mundo seja uma caixinha quadrada, quadradinha, com uma parede refletora circular no meio da caixa. E aí, a gente tem uma partícula que está se movimentando lá em uma determinada direção, ela corrida com a parede e refletida. na rivalha da lei da reflexão. E aqui eu já estou mostrando o calor de algumas dessas trajetórias. Porque é assim, no passado, alguém até poderia pensar de criar um mundo como esse e até poderia pensar de se perguntar assim, onde está essa esfera depois de 20 mil vezes com as paredes? é o trabalhoso que estou fazendo. Mas não tem nada muito difícil. Só que eu trabalho em santo. Hoje, hoje nós implementamos um mundo desses no computador. Porque a máquina de calcular está ali. Então, todo aquele trabalho que a gente teria, a gente deixa no computador ali para trabalhar para a gente e calcular essas coisas. Então, aqui vocês estão vendo as trajetórias na uma trajetória até a segunda colisão na parte da esfera. Bom, o estado futuro de um sistema determinista depende do tempo do estado inicial. Uma mudança no estado inicial repercute como uma mudança no estado final. Quer dizer, se eu jogar, se é não exatamente desse ponto, mas um ponto que está nas proximidades desse aqui, a trajetória não vai ser exatamente a mesma. E a posição da esfera depende também do tempo, obviamente. Um sistema determinista, se a cada estado inicial corresponde depois de algum tempo apenas um estado final. É isso que caracteriza o sistema determinista. Ou seja, se nós representarmos os estados iniciais em cima de uma régua, e os estados finais em cima de outra régua, o sistema é determinista se a cada ponto aqui só corresponde um ponto alto. E o que leva daqui para cá é a lei de evolução do sistema. Uma situação razoável para sistemas deterministas dá uma pequena alteração no estado inicial e repercute como uma pequena alteração no estado final. ou o conhecimento aproximado com alguma incerteza do estado inicial permite um conhecimento aproximado do estado final. Essa suposição razoável o Laplace usou na sua prova, porque ele não conhecia o estado do sistema solar como precisava. Conhecer o estado do sistema solar para fazer o tal que o Laplace queria, significa conhecer as massas dos planetas, as distâncias num determinado momento e as velocidades dos planetas naquele momento. E na época do Laplace se conhecia o sistema solar com bastante precisão. Mas, inclusive, os dois outros planetas não entram no cálculo do Laplace. Mas, mesmo que o sistema solar fosse aquele que o Laplace imaginava, o cálculo necessita conhecer essas condições todas e que ele conheça de maneira aproximada. Então, ele se varia implicitamente da suposição razoável. Quer dizer, eu conheço aproximadamente, eu posso calcular aproximadamente o futuro. Quer dizer, eu não conheço exatamente qual é o estado inicial, inicial, eu sei que o estado inicial está por aqui assim, como se ele tivesse aqui levaria para cá. As soluções razoável é que lá também não vou poder mais dizer qual é a precisão, mas vou poder dizer aproximadamente. Ele vai estar por aqui assim aproximadamente. Bom, aqui vocês estão vendo a esfera verde e a esfera vermelha que foram lançadas exatamente do mesmo ponto dentro dessa caixinha com um pequeno ângulo que serve apenas as duas trajetórias no pequeno ângulo inicial. Elas não são jogadas exatamente na mesma direção. Então, lá vão ver. Daí eu digo assim, bom, e se tem uma terceira bolinha, agora azul, que é lançada na posição intermediária da verde e da vermelha, onde ela está lá, depois de corrigir duas vezes. E todo mundo aceita facilmente que a bolinha azul deve estar aqui, em algum lugar aqui dentro. Mas agora vamos avançar um pouco. aqui está a evolução desse esquema para meia dúzia de colisões apenas. Olha como é que aconteceu a sétima colisão da bolinha verde e a sétima colisão da bolinha vermelha. Ou a oitava colisão da bolinha verde e a oitava colisão da bolinha vermelha. alguém é capaz de apostar porque agora vamos pensar na bolinha azul que saiu entre as duas. Onde está a bolinha azul? Note que é assim, por aqui é assim, olha, aquela imprecisão inicial já é da ordem do tamanho do sistema. Ok? e assim se chega no que na década de 60, agora do século passado, se chamou de caos, mas na década dessa coisa já foi descoberta no final do século 19, pelo Concavé, Madamar e outros sujeitos que estavam discutindo o problema da estabilidade do sistema solar. E ele se dá conta, ele se dá conta que alguns sistemas deterministas podem sofrer da forte influência das condições iniciais. E o que significa isso? Uma pequena mudança nas condições iniciais produz uma grande alteração nos estados futuros, depois de algum tempo. Que é o que nós estamos vendo naquele mundo da caixinha. Quer dizer, a suposição razoável ela não é razoável em alguns sistemas estritamente deterministas. É isso que lá o Concavé e outros se dão conta e agora nos anos 60 ela se chama isso de caos. De caos determinista ou caos determinístico. Ou seja, pode existir sistemas deterministas com comportamento caótico. Essa lâmina aqui mostra, representa simplificadamente o que pode acontecer em alguns sistemas. Quer dizer, trajetores que comecem em pontos muito próximos daqui estão muito afastadas depois de algum tempo. Tal que essa incerteza pequena depois de algum tempo é enorme e eu não consigo mais fazer uma previsão unívida. comportamento caótico pode ocorrer em sistemas deterministas regidos por leis não lineares, equações não lineares. No mundo da caixa quadrada o comportamento caótico ocorre devido a parede circunferencial no centro. Caso a parede central fosse quadrada, duas trajetórias próximas não divergem mais rapidamente. Divergir rapidamente significa divergir exponencialmente no tempo. Nesses sistemas deterministas a diferença entre as duas trajetórias cresce no tempo de forma exponencial. O que introduz esse comportamento determinista para a caixa quadrada é aquela parede circular. Aqui vocês podem ver se eu substituir a parede circular por uma parede quadrada aquelas duas trajetórias vão se tornando cada vez mais diferentes mas lentamente lentamente enquanto que aqui a coisa é rápida o crescimento é exponencial e a diferença cresce linearmente com o tempo. Quer dizer durante muito tempo um sistema como esse durante muito tempo eu consigo por exemplo dar uma linha azul então o vulgar é no final do século XIX constatou a forte influência das condições iniciais em sistemas de muitos corpos interagindo gravitacionalmente por exemplo o sistema sobar muitos corpos interagindo gravitacionalmente é suruba gravitacional ali pode haver caos a denominação caos para tal comportamento é uma tecnologia criada na década de 60 do século XX mas na verdade essa coisa que os riscos levavam tanto tempo para descobrir que alguns sistemas podem sofrer da forte influência das condições iniciais parecem fazer parte do conhecimento popular porque isso aqui é do folgão europeu por falta do prédio perdeu-se a ferradura por falta da ferradura perdeu-se o cavalo por falta do cavalo perdeu-se o cavaleiro por falta do cavaleiro perdeu-se a batalha por falta da batalha perdeu-se o reino se naquele dia não tivesse saído o prédio da ferradura o reino estaria salto isso aqui é uma forma poética e bem anterior aos físicos terem descoberto essa propriedade interessante da forte influência das condições iniciais bom, eu vou mostrar para vocês uma equaçãozinha que ninguém dá nada por ela que é a equação logística bastante utilizada pelos biólogos em contexto de crescimento de população é uma equaçãozinha de segundo grau que permite calcular o tamanho da população depois de algum tempo quer dizer eu estou no estágio N PN é o tamanho da população nesse momento PN mais 1 é o próximo tamanho da população aqui tem tem uma constante que eles vão chamar de parâmetro de crescimento que numa população real depende da taxa de reprodução depende do alimento disponível esse parâmetro pode ser maior ou pode ser menor quem opera uma equação como essa trabalha com tabunos padronizados o tamanho da população pode ser um número entre 0 e 1 um tamanho máximo de 0 extinção da população e esse parâmetro de crescimento aqui é uma constante entre 0 e 4 então a ideia é bem simples que eu tenho uma população para qual o parâmetro de crescimento é 2,6 e o tamanho inicial é 0,4 então vou lá para dentro da equação 0,4 menos 0,4 faço aquele produto lá e calculei o novo tamanho aí esse nosso tamanho é iterado e assim eu posso ir calculando o tamanho da população e em qualquer momento posterior aqui vocês estão vendo a evolução daquela população que começou com o tamanho de 0,624 aqui eu estou mostrando há 3 populações que começam com tamanhos bem diferentes uma população pequenininha outra maior e uma maior ainda mas com um parâmetro de crescimento de 0,90 todas elas a longo prazo estão indo para extinção isso é um comportamento biológico razoável quer dizer uma população que não tem alimento por exemplo tende a desaparecer a longo prazo isso refletiria um baixo um baixo parâmetro de crescimento bom aí agora as mesmas 3 populações com parâmetro de crescimento de 2,60 as começam 0,20 0,40 e 0,76 e a longo prazo todas elas vão para o mesmo tamanho não importando isso é só pegar a equação se eu tenho duvida colocar lá dentro e viver essas coisas acontecendo uma equação que ninguém dá nada por ela porque é uma equação de segundo grau a equação de segundo grau a gente conhece profundamente até aqui nada de estranho quer dizer elas as populações não importando qual seja o tamanho inicial elas acabam com o mesmo tamanho mas quando o parâmetro de crescimento ultrapassa 3 começam a acontecer coisas interessantes oscilações na hora a população que começa em 0,20 0,40 e 0,76 a longo prazo elas estão oscilando entre dois valores que vão se repetir para sempre 0,79 e 0,513 então vão oscilando bom com o comportamento oscilatório também não tem nada de estranho aumentando um pouco mais o parâmetro de crescimento o período duplica em vez de oscilar entre dois valores oscila entre quatro valores e vão aumentando o parâmetro de crescimento e tem uma cascata de duplicação de período 4, 8, 16, 32 e quando se chega em parâmetros de crescimento altos os matemáticos sabem exatamente quando começa isso é lá por 3,57 aproximadamente se estabelece um regime caótico olha duas populações estamos começando quase com o mesmo tamanho 0,400 e 0,399 e aqui nessa coluna está a diferença entre os tamanhos dessas duas populações ao longo das interações quando o matemático na década de 60 calculando isso na sua calculadora é um biólogo calculando isso que a sua calculadora ele alimentou a calculadora com um tamanho e iterou lá 20 ou 30 vezes e depois mudou um pouquinho e chegou a um resultado completamente diferente depois de 20 ou 30 interações o que ele imaginou naquele momento a minha calculadora está com um problema porque duas populações que começam com um tamanho semelhante não pode apresentar ao longo prazo um comportamento como esse mas tudo isso está dentro dessa equação que ninguém dá nada por ela aqui a gente está mostrando nesse regime caótico como é que evolui a diferença de tamanho entre aquelas duas populações que começam com o mesmo tamanho no início está oscilando muito pouco é quase zero a diferença mas daqui a pouco essa diferença é enorme e enorme e agora eu vou mostrar para vocês um sistema real que apresenta um comportamento caótico pêndulo sempre foi sinônimo de coisa bem comportada tanto que no nosso dia a dia quando a gente quer dizer que um sujeito é bem comportado ele funciona como um elógico e o coração do elógio é um pêndulo e eu tenho um pêndulo aqui mas é um pêndulo de um duplo quer dizer esse sistema todo pode oscilar e essa extremidade também pode oscilar e esse pêndulo foi construído de tal forma que quando eu coloco isso a oscilar com pequenas amplitudes quando o grande dá uma oscilação o pequeno dá duas isso permite que esses dois pêndulos estão lá aqui energia eu vou começar o pequeno está parado pequeno está parado agora o grande praticamente parou e a energia está toda no pequeno agora está voltando para o grande bom esse fenômeno aqui é um fenômeno que aparece em muitos contextos que é o fenômeno de batimentos quer dizer se eu me fixar na amplitude de um dos pêndulos eu vou ver que ela aumenta e diminui periodicamente até ali não tem nada agora o interessante é quando a gente coloca esse sistema a oscilar com grande amplitude porque aí quem já fez cadeia de mecânica sabe que para chegar a provar aquela coisa que o Weitz fez que o pêndulo é exocrônico a gente tem que fazer uma aproximação masseno de teta igual a tangente de teta que por sua vez é igual a teta bom quando eu vou lá para esse negócio eu se embarco um grande amplitude mas que é o que eu vou fazer agora se estabelece um comportamento caótico vamos dar mais energia para ele para que ele se calou esse comportamento é imprevisível a longo prazo tá ele parece ter vontade agora ele está mas vai bom assim eu tenho bastante controle das condições iniciais desse pêndulo e eu praticamente consigo reproduzir as condições iniciais então eu poderia fazer o seguinte vamos deixar o pêndulo partir daqui e ver o que acontece iniciaria essa trajetória vamos pegar ele de novo aqui vamos lá aparentemente eu estou reproduzindo às vezes as condições iniciais e o movimento já é diferente eu posso fazer isso para configurar realmente esses movimentos são diferentes e fazer o seguinte o meu experimento agora consiste no seguinte deixar esse negócio sair daqui na hora que eu deixo ele sair e eu disparo o cronômetro e travo o cronômetro quando ele vacui a primeira vez disparo ele o cronômetro tá 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 bom vou repetir agora tem bastante tempo ah desculpe mas é porque assim ele não pode chegar tá vamos lá aqui ó pra dentro ou não tá aí flexível depois tá em seguida tá vamos lá outro experimento e se a gente olhar às vezes ele bate por cima outra vez ele bate por baixo tá bom é eu entrei o trabalho aqui ó tá pra mostrar que esse negócio é imprecisível mesmo tá de fazer uma série de experimentos tá então aconteceu a primeira vez 4 segundos 7 segundos 2 segundos 11 segundos uma vez não bateu eu esperei bastante tempo ali não eu não sou lá tá isso caracteriza bem a imprevisibilidade desse sistema tá então pra terminar em sistemas registros por lei simples é possível a opulência de comportamentos complexos e imprevisíveis dessa forma a complexidade pode emergir da simplicidade é isso que a gente aprendeu os físicos aprenderam a partir do momento que começaram a estudar esses sistemas que apresentam comportamentos calórdicos as leis são muito simples como aquela como lá no mundo da caxinha tá e pode aparecer apesar de formalmente eu estar trabalhando com leis muito simples eu posso ter comportamentos bastante complexos conjeturas que alguns fenômenos naturais complexos tais como turbulência influídos agregação cristalina forma geográfica sejam regidas por leis não lineares simples essas coisas que não existiram tanto tempo talvez a gente consiga dar conta com essa nova visão dos sistemas regidos por leis não lineares estados futuros a longo prazo de sistemas com comportamento caótico apesar de determinados não podem ser previdos de maneira unívoca portanto são incertos dessa forma o sonho talvez pesadelo está de laplace é irrealizável nesses sistemas não sei se prever o futuro é sempre um sonho se eu prever se eu puder prever o futuro e souber que a minha morte é daqui para uma hora eu acho que eu vou mostrar essa vez se for para daqui a 50 anos tudo bem por isso eu não sei se é sonho ou é pesadelo isso aí o caos não é um argumento contra o determinismo ontológico pois o caos é uma propriedade de alguns sistemas deterministas ele apenas mostra que em muitos deterministas nem sempre a previsibilidade é possível é importante dizer isso porque esse pessoal que invoca a mecânica quântica invoca outras coisas invoca também o caos às vezes para mostrar que o mundo não é determinado isso é um contrasenso é um erro porque afinal o caos é uma propriedade de sistemas deterministas mesmo que o mundo seja completamente determinado pode que a previsibilidade a longo prazo não seja possível simplesmente porque tem essa coisa da forte influência das condições iniciais existem argumentos baseados em teoria científica a favor do indeterminismo não vou falar sobre isso até porque o meu tempo já está ele esgotado mas só para não deixar a bola assim picando completamente o primeiro grande ataque a essa concepção determinista vem da biologia na forma de evolucionismo da vinista a mecânica quântica agora já no século XX também nos permite construir alguns argumentos a favor da indeterminação ok gente então agradeço pela atenção agradeço Obrigada.